O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo O Conselho formula, além disso, uma estranha proposição. Nossa alma, diz igualmente espiritual, é associada ao corpo de maneira a não formar com ele mais do que uma pessoa, e tal é essencialmente o seu destino. Ora, se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, uma união constitui um estado normal, o desígnio, o fim, por isso que é o seu destino. Entretanto, a alma é imortal e o corpo não. A união daquela com este só se realiza numa vez, segundo a Igreja, e ainda que durasse um século, nada seria em relação à eternidade. E sendo apenas de algumas horas para muitos, que utilidade teria para a alma a união autônia-fébera? Aí, nós vamos vendo, o Conselho estabelece um padrão de pensamento. Só que o padrão de pensamento, quando nós vamos fazer uma avaliação mais ampla, fica faltando um pedaço. Não estamos condenando o que foi determinado lá no Conselho, nós estamos avaliando. E segundo o nosso entendimento, esse pedaço falta, a doutrina espírita complementa. Primeiro, a alma não foi criada junto com o corpo. O corpo, ao criar o corpo pela fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ali se liga uma alma já pré-existente, já com conquistas, deméritos e méritos ao longo dos séculos. Mas, que se prolongue esta união, tanto quanto se pode prolongar uma existência terrena e, ainda assim, poder-se-á afirmar que o seu destino é estar essencialmente integrada? Não. Esta união mais não é, na realidade, do que um incidente, um estádio da alma. Nunca um estado essencial. Essa ligação do corpo, da alma com o corpo, para formar um ser humano, é uma, como eu disse ali, um incidente. O estado normal da alma é estar no plano espiritual. Mas, para nós evoluirmos, aperfeiçoarmos nos nossos entendimentos e conhecimentos, nós temos que passar por uma experiência no corpo carnal. E, ao passarmos por essa experiência no corpo carnal, nós vamos deparando, então, com as nossas necessidades evolutivas, com as nossas necessidades de procurarmos crescer e nos adaptarmos à justiça divina, nos adaptarmos ao Pai de amor e de misericórdia. Se o destino essencial da alma é estar ligada ao corpo humano, se, por sua natureza e segundo o fim providencial da criação, essa união é necessária às manifestações das suas faculdades, forçoso é concluir que, sem corpo, a alma humana é um ser incompleto. Mas, ela não é. Ela é completa. Porque a alma, vivendo sem o corpo, ela é um espírito. E pode ficar por vários, vários anos sem estar preso a um corpo físico. O problema é que tem necessidade de ela evoluir. Ela tem necessidade de se ligar a esse corpo. E, ao ligar o corpo físico, ela vai passando pelos seus processos de aprimoramento, de aperfeiçoamento, até que seja uma alma livre, ou um espírito livre, um espírito superior, um espírito angelical. Mas, até lá, ele terá que passar por vários processos evolutivos, terá que passar por vários processos de aprendizado. Ora, para que a alma preencha os seus desígnios, deixando um corpo preciso, se faz que se torne, tome um outro. O que nos conduz à pluralidade forçada das existências, ou, por outra, à reencarnação, à perpetuidade. Se nós temos que procurar seguir para a perfeição, nós temos que seguir por caminhos que nos levem ao entendimento sublime, ao entendimento superior que a vida pode nos trazer em benefícios e em transtornos. Porque cada um de nós somos a expressão máxima de nós, seres humanos. Cada um de nós somos uma centelhinha divina em processo evolutivo, em processo de caminhar para a luz. Ao longo dos séculos, dos anos, nós vamos nos aperfeiçoando a tal ponto que conseguimos, então, estarmos na condição de emissor de luz. Para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento, e para estarmos cada vez mais nos aproximando de Deus. É verdadeiramente estranhável que um concílio havido por uma das luzes da igreja tenha a tal ponto identificado os seres espirituais, imaterial e material de modo a não subsistirem por si mesmo, pois que a condição essencial da criação é estarem unidos. Se eles têm que estar unidos, como que vão subsistir um sem o outro? O corpo sem o espírito morre, e o espírito depois sem o corpo? Ele vai seguir o seu processo evolutivo, ele vai seguir a sua caminhada evolutiva, ele vai seguir a sua oportunidade de se refazer frente a si mesmo e frente àqueles que ele compartilha o seu processo evolutivo, sua caminhada evolutiva, sua vida no dia a dia. E assim nós vamos entendendo gradativamente como que os anjos são apenas reflexos dos seres humanos, tão necessários quanto possível ao aprendizado, ao aperfeiçoamento, para que um dia chegamos, cheguemos à plenitude. e aí Obrigado.